Dornes em Ferreira do Zezer recebeu a apresentação do projeto Beco e Dornes conservar o passado para promover o futuro. Está em causa uma candidatura aprovada no âmbito da linha de apoio de valorização turística do interior da Turismo de Portugal e que tem como promotores da candidatura a fábrica da Igreja de Beco em parceria com as mesmas entidades de Dornes e Areias e ainda com a colaboração do município ferreirense. O objetivo passa então por qualificar as três igrejas e a Torre Pentagonal, criar o Museu dos Sírios de Dornes e implementar um percurso pedestre designado Zezer Sagrado. A ERTE se marcou presença nesta iniciativa onde houve registro desde logo para a intervenção do paro com Manuel Pato que manifestou a sua satisfação pela aprovação desta candidatura. É um projeto que nos parece pioneiro porque juntou em parceria, por um lado, três paróquias do Conselho de Ferreira do Zezer, Dornes, Areias e Beco e por outro lado conta também com o apoio das juntas de freguesia, das três, do Beco e de Areias e também com o apoio sempre desde o início e imprescindível da Câmara Municipal de Ferreira do Zezer. E pretende este projeto, em primeiro lugar, conservar e restaurar o património religioso local que é uma mais-valia a nível do turismo religioso e para a população local e também a valorização a todos os níveis, também económico e turístico local e depois dessa valorização que pretendemos fazer por meio das obras de requalificação e de restauro queremos também que haja uma concertação para que, como às vezes é o mais negativo que assistimos em Portugal que é um património riquíssimo, nível natural, neste caso histórico e religioso que é um património que não está devidamente identificado, não está valorizado a nível turístico no sentido em que ou não sofreu restauro e conservação necessário e então não tem qualidade para ser apresentado ou não é suficientemente divulgado e muitas vezes assistimos a um certo individualismo cada um por si e aqui pretendemos, para facilitar o acesso ao público em geral nacional e não só, porque já muitos estrangeiros vêm aqui ao Conselho para facilitar esse acesso a essa fruição deste património tão rico queremos criar então este roteiro turístico como um todo que inclui quatro monumentos classificados de um valor único a nível nacional que são a Torre Pentagonal de Dornos, a Igreja Matriz de Dornos a Igreja Matriz de Areis e a Igreja Matriz do Beco são quatro monumentos únicos a nível nacional de um valor ímpar de grande história e que enchem de orgulho estas terras de Ferreira do Zezer e que por isso queremos apresentar àqueles que aqui vêm, que são cada vez mais e para que outros possam também vir e para a própria população local que queremos envolver, desde logo porque nos comprometemos a ter abertos ao público estes monumentos maravilhosos que até então têm estado fechados e inacessíveis portanto têm essa grande mais-valia de poderem agora ficar abertos ao público acessíveis com esse envolvimento da população local como é o caso aqui de Dornos que já começou há quase um ano em que a população residente se disponibiliza voluntariamente a ter aberto o seu património que é o orgulho destas terras que tem muito gosto em ser apresentado e que sabemos que é uma tristeza no nosso país de norte a sul quando viajamos encontremos patrimónios riquíssimos que só podemos ver as fachadas porque às vezes até mesmo em sedes de vilas, de concelhos, até cidades está o património fechado e aqui mesmo em localidades pequenas podermos ter abertas as portas deste património tão rico a quem nos visita todos os dias é ótimo e são por isso ótimas notícias termos recebido esta ajuda que é muito significativa da parte do turismo de Portugal que nos vai financiar em 90% um investimento de 428.830 euros e que depois estas instituições também ainda vão reforçar com algum investimento seu e que vai permitir ter uma oferta turística de valor inconfundível Hélio Antunes, vereador da Câmara de Ferreira do Zezer referiu-se também à importância do projeto que sublinhou já está no terreno com as primeiras intervenções É com muito orgulho que estamos aqui hoje a apresentar este projeto projeto esse que já está no início não é um projeto apenas daqueles que se apresenta e que não se sabe quando é que vai começar portanto está já no terreno em desenvolvimento neste momento estão já a decorrer obras na Igreja de Beco que é o imóvel que irá sofrer aqui maior intervenção e estão já previstas também as ações futuras durante os próximos meses que irão depois ser desenvolvidas aqui tanto na Igreja de Dornos como também na Torre Pentagonal como também depois a criação de todo um roteiro que está previsto O roteiro tem por nome Zezer Sagrado irá agregar Dornos, Beco portanto neste caso a Igreja de Beco de Santo Aleixo e também a Igreja Nossa Senhora da Graça em Areias Trata-se de um investimento que é para nós muito importante porque estamos a falar de um património que tem dono é um património que pertence neste momento à Igreja Católica e que tem que ser eles também a ter vontade de o manter aberto e a funcionar e sem isso não seria possível neste momento foram encontradas essas vontades há também financiamento e contamos que realmente tudo corra da melhor forma para que os turistas que visitam o nosso Conselho e Dornos tenham também estas mais-valias e que possam assim também usufruir melhor do turismo aqui do Conselho O nosso investimento em termos municipais em Dornos já começou há alguns anos atrás portanto foi com a criação de um posto de turismo permanente e aberto todos os dias incluindo aos fins de semana aqui em Dornos seguiram-se outras ações como foi o caso dos festivais gastronómicos que também criaram nova vida aqui no Conselho foi também marcante portanto o concurso das 7 maravilhas em que Dornos foi uma das vencedoras na categoria da Aldeia Ribeirinha e com isso portanto veio também um fluxo turístico que era isso que nós pretendíamos acrescido para esta região com o usufruto futuro com este projeto será assim também mais fácil e muito melhor portanto criar novas dinâmicas criar novos produtos e fazer também com que a massa turística venha ainda a aumentar o que é bom também para a economia local a Câmara Municipal também está comprometida com este projeto portanto é um dos financiadores deste projeto o Estado irá neste caso através da candidatura do programa Valorizar portanto compartilhar uma parte significativa são cerca de 90% depois o restante será investimento também municipal e também das próprias paróquias e das próprias populações locais mas referir também que este é um projeto e como o Sr. Padre Manuel disse muito bem é um projeto envolvente que envolve não só a parte neste caso ligada aqui à parte da igreja mas também a parte autárquica também a parte da população portanto estamos todos envolvidos e estamos todos motivados para que este projeto vá para a frente e resulte em termos de conselho não poderia estar mais contente em termos vereador do turismo porque este é realmente um projeto que eu já há alguns anos ambicionava portanto um deles que já é muito falado e aliás até há muito anos se eu estava na Câmara já se falava nisso que era tornar a torre pentagonal num mirador público portanto com este projeto será uma realidade visitável por dentro que também não era assim como também valorizar todos os polios relacionados com os sírios e a tradição dos sírios adornos com a construção daquilo que irá ser um museu na antiga sacristia da igreja de adornos depois para além disto expandir este projeto para as localidades de Beco e de Areias será uma mais-valia porque Areias estamos neste momento com um projeto ligado aos caminhos de Santiago portanto com a marcação do percurso que será também pensamos nós uma porta de entrada para alguns desses visitantes socar e até adornos como também os caminhos de Fátima que já passam aqui em adornos e em Areias portanto isso será realmente aqui um elemento estruturante dispormos deste novo produto turístico chamado Zezer Sagrado será um roteiro que irá envolver estas três paróquias dizer-vos também que nós em Ferreira do Zezer dispomos de duas das maiores e mais emblemáticas igrejas da Diocese de Coimbra que ainda estão por praticamente por conhecer e por explorar em termos de dimensão turística e neste caso do turismo religioso e este projeto irá facultar esse acesso a estes imóveis irá facultar que os turistas possam visitar estes monumentos que são já monumentos classificados imóveis de interesse público todos eles mas que irão permitir essa fruição Nota ainda para as palavras de Manuel Nunes presidente da Junta de Freguesia de Nossa Senhora do Pranto a que se congratulou com o arranque das obras catalogando-as como necessárias A Junta de Freguesia também se congratula com esta iniciativa com estas obras que também todos nós já há muitos anos ambicionávamos nomeadamente a Torre Contagonal toda esta evolvência não só de Orne mas como o Henrique e Areias traz uma mais-valia para toda esta zona norte do Conselho de Ferreiros do Zezer e portanto agradecer ao Sr. Padre Manuel que se tem empenhado muito nestas obras também ao Helio e assim vamos aguardar que dentro de poucos meses a gente proceda à inauguração e que tudo seja melhor para a nossa terra Numa intervenção mais técnica registro para as palavras de Isabel Leitão arqueóloga que fundamentou então este projeto e as suas bases iniciais Portanto este projeto chama-se Beco e Dornos Conservar o Passado para Promover o Futuro e no fundo o título do projeto também sintetiza muito o nosso propósito aquilo que de facto queremos fazer com esta operação A operação é localizada aqui em Ferreira do Zezer tem um enquadramento que vocês que estão de cá melhor que ninguém sabe uma zona do centro interior de baixa densidade populacional mas ao mesmo tempo é uma zona com um elevado potencial turístico até pelo património arquitetónico e cultural que está ao nosso dispor no território Aqui temos um pequeno mapa que se pode ver a área que vamos intervencionar eu não sei se se vê bem mas Portanto Dornos é toda aquela zona norte e este nordeste portanto lá em cima está a torre de Dornos depois mais a norte está a igreja do Beco e ligeiramente mais para este Areias portanto é essa área sobretudo que está subjacente a esta bacia hidrográfica de Ferreira do Zezer e do Rio Zezer que vai ser intervencionada A meta de operação portanto este projeto é enquadrado numa linha de financiamento que foi criada pelo Turismo de Portugal que é o programa Valorizar e a linha específica é a valorização turística do interior Nós quando decidimos candidatar o projeto a esta linha de financiamento pensamos de facto que todo este território e os objetivos que estavam traçados no programa enquadravam-se perfeitamente com a nossa linha estratégica e com os nossos objetivos que queremos implementar quer aqui no Beco quer em Dornos quer em Areias O programa Valorizar tem uma série de objetivos mas sobretudo visam dar projeção a projetos de regiões do interior e que estejam destinadas sobretudo para uma valorização turística e aqui de facto nesta região apesar de haver muito património quer religioso quer arquitetónico quer em termos de valorização paisagística não existia esta estruturação portanto este programa e o projeto em si vai de alguma maneira capacitar o território com vários instrumentos de valorização turística portanto os recursos já existem aqui nós vamos a tentar trabalhá-los um bocadinho e orientar sobretudo para um turismo mais inclusivo e mais acessível e estar aberto a todos a todos e vamos lá até o fim a todos a todos o fim Amém.